Salve galera, aqui é o Mohamed e sejam bem-vindos ao canal. Nesse vídeo eu vou ensinar a vocês a como corrigir diversos erros do DirectX para jogos e programas. Principalmente Call of Duty Warzone, Valorant, CSGO, entre outros. Vou ensinar a vocês a como resolver esses problemas de DirectX, não só apenas atualizando o DirectX, mas sim baixando os arquivos que eu vou estar disponibilizando aqui para vocês. Beleza galera? O mais importante, antes de tudo, é vocês terem o DirectX atualizado no seu computador. Se você não sabe como instalar, eu vou estar deixando o link na descrição do vídeo de como estar baixando e instalando o DirectX 12 e o 11 também. Aí vocês façam a instalação, tenham tudo corretinho, beleza? E aí vocês podem estar partindo para esse vídeo aqui de corrigir erro de DirectX. Porque se você não tiver um DirectX atualizado, isso aqui também não vai resolver muito para você. O link desse arquivo compactado vai estar nos comentários fixados. Vocês vão clicar e se redirecionando para essa página aqui. Aqui galera, vocês vão clicar em Download. Logo após, vocês vão clicar em fazer o download de Banking 5. O arquivo tem 247 MB compactado. É importante vocês terem um programa RAR para você fazer a extração dessa pasta. Agora eu vou aguardar aqui o download. Pronto pessoal, o meu já fez o download. Eu vim aqui na pasta de download do meu computador. Vou clicar com o botão direito em cima do arquivo e clicar em extrair aqui. Aí vai extrair essa pasta, corrigir erro de DirectX. Vocês vão abrir. Aqui galera, vocês vão dar um Ctrl A e dar um Ctrl C para copiar. Todos os arquivos aqui a gente vai colar em uma seguinte pasta. Após vocês copiarem todos esses arquivos, vamos aqui no descolocar o C. Vamos na pasta Windows. Aqui vamos procurar por System32. Aqui é a pasta System32. Vamos abrir. Bom, chegamos aqui na pasta System32 e o que vocês vão fazer é o seguinte. Vocês vão dar um Ctrl V para poder estar colando todos aqueles arquivos que a gente acabou de copiar. Aí vocês vão clicar em substituir os arquivos no destino, beleza? Logo após vocês vão estar voltando aqui na pasta e vamos na pasta SIS UOU. Coloca aqui embaixo, SIS UOU64. Vamos abrir. Aí dentro dessa pasta vocês também vão dar um Ctrl V para colar todos aqueles arquivos. E vão clicar em substituir os arquivos no destino. Depois de fazer isso, pessoal, vocês já podem estar reiniciando o seu computador. E logo após vocês vão perceber que os seus jogos vão parar de crachar, vão parar de travar, vão parar de dar erro DirectX, beleza? E eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma. Então se te ajudou, já deixa o like aqui nesse vídeo. E se inscreva aqui no canal Infotec. E se tiver mais sugestões de vídeo, comente aqui abaixo que eu vou estar trazendo nos próximos, beleza? Então eu te espero lá. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho